Este ano para o Abril Contos 1000 decidi fazer algo diferente e recomendar-vos um livro poder durante o mês de Abril, um livro de contos, ou destacar alguns contos de 30 livros que eu já li e que gostei imenso. Estes vídeos vão ser um bocadinho como se fosse um podcast, na medida em que não vai ter imagem, imagem de vídeo, vão ser imagens paradas, vão ser fotografias, vou também estar a partilhar todos estes livros no Instagram diariamente e uma vez por semana vou fazer um apanhado com os vários livros que vou recomendar. Este é o primeiro vídeo em que isso vai acontecer, em que eu vou dar-vos recomendações desde do dia 1 até ao dia 6. 1. Passos na Boca. Livro publicado inicialmente em 2008, da Samantha Shweblin. Sabe aquelas prendas inesperadas que se transformam em algo fantástico? Este livro foi uma prenda inesperada e que se transformou em algo fantástico. Aliás, numa leitura fantástica e que me fez querer ler tudo aquilo que consegui da autora. Este livro foi-me oferecido pela Paula e foi uma leitura que eu gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. No entanto, não é uma leitura que vai agradar todos os leitores. A escrita da Samantha Shweblin, ou alguns destes contos, podem ser bastante cruos e por vezes até crudos. Muitas vezes têm situações que podem ser insólitas. Muitos dos contos podem ser inquietantes e por isso mesmo é algo que não vai... de certeza que não vai agradar a todas as pessoas. Recomendo a quem gosta de narrativas estranhas e está preparado para explorar a estranheza que estes contos têm. Alguns dos contos que eu mais gostei foram Mulheres Desesperadas, Pássaros na Boca, A Medida das Coisas, A Pesada Mala de Benavides e O Pai Natal Dorme em Casa. 2. Night Shift, do Stephen King. Em português ficou publicado como Turno da Noite. Este livro é originalmente de 1978. Não é surpresa para quem segue aqui o canal que eu gosto bastante da escrita do Stephen King. Acho a escrita do autor bastante acessível e com uma sensibilidade, às vezes maior, outras vezes menor, para criar ou desenvolver personagens humanas. E às vezes, a maior parte das vezes para mim, essa é a melhor parte dos livros dele. E apesar de já ter lido vários registros e experimentado vários registros do autor, sejam eles mais curtos ou mais longos, daqueles que eu gosto mais é mesmo os contos. Este é um dos livros que eu mais gostei de ler do autor. Hoje, não é o único que vai ser recomendado nestes vídeos, mas há aqui uma série de contos que efetivamente me arrepiaram ou eu achei que eram geniais. Uma coisa que é normal na escrita também do Stephen King é o explorar medos, às vezes aparentemente banais. Coisas tão simples como ter medo do escuro ou ter medo de um boneco. É o caso de uma destas, de uma história que por acaso não é deste livro, é de um outro. Mas que eu por acaso vou falar mais para a frente. Este livro eu recomendo a quem goste de horror, mas um horror leve. Portanto, não acho que sejam, especialmente se vocês estão habituados aos filmes de terror que estão neste momento em vogue, estes livros não têm nada disso. Este terror, às vezes, é um terror mais psicológico. Na medida que lá está, trabalha os medos, trabalha... Se vocês não têm a empaquia com o medo que a personagem tem, então não vos vai dizer nada. Eu vou destacar alguns contos, que foram aqueles que eu mais gostei. Um deles é o I Am The Doorway, que foi um dos que me fez arrepiar. Está um pouco relacionado com aliens. Gostei muito do The Boogeyman, que lá está, está relacionado com medos normalíssimos que as pessoas às vezes têm. Quitters Inc., que eu achei genial. Não recomendo quem seja fumador. E gostei também do The Ledge, I Know What You Need, e Creepy. E um pouco inspirado, fez-me lembrar um pouco a escrita da Shirley Jackson. E, por último, o The Last Rung on the Ladder, que também fez-me lembrar um pouco também alguns dos contos que eu gosto bastante de ler ali do meados do século XX. Três. Little Birds, de Anais Nin. Inicialmente publicado em 1979. O Little Birds é o segundo livro da autora de contos eróticos. Foi publicado após o Delta Venus, que é o mais conhecido da autora, mas que eu ainda não li. Comecei ao contrário. Achei alguns dos contos um pouco datados. No entanto, achei-os muito interessantes e uma boa leitura. Não acho que sejam escabrosos, nada do género, mas que pode ser uma leitura interessante para quem quer experimentar algo diferente. Alguns dos contos que me ficaram na memória foram The Woman on the Dunes, Two Sisters e A Model. Trigger Warning, do Neil Gaiman. Este livro foi publicado inicialmente em 2015. A escrita do Neil Gaiman é uma escrita bastante especial. Não creio que este livro, ao par de outros que eu também vou falar, não é um livro que vai agradar todos os leitores, incluindo pessoas que gostam da escrita do Neil Gaiman. Em particular neste livro porque é um livro que é uma mistura de muitas coisas diferentes. Temos poesia, temos contos mais compridos, temos contos mais curtos, temos contos de todos os tipos que possam imaginar e mais algum. E por isso mesmo é uma coletânea que não tem um tema, mas que eu gostei muito, muito de ler. Talvez seja um dos meus livros favoritos de contos. Uma das coisas que mais gostei na leitura deste livro é o facto de cada uma das histórias tem a sua própria introdução. E isso enriqueceu muito a experiência da leitura, porque alguns dos contos, na introdução que o autor faz, que o Neil Gaiman faz, ele fala do porquê de ter escrito aquele livro. E o facto de termos um contexto daquele conto. Há contos que são inspirados num conto de um autor, há outros que são inspirados num acontecimento relacionado com o autor. Estou-me a lembrar que alguém é inspirado no Ray Bradbury. E isso é muito interessante, porque às vezes só a leitura do conto não nos dá essa outra parte. Recomendo este livro a quem gosta da escrita ou do autor, mas mesmo assim vão com atenção que não significa que vão gostar de tudo e que não se importem de ler um livro que tenha narrativas muito diferentes. Eu gostei imenso de vários contos deste livro. Vou destacar o The Truth is a Cave in the Black Mountains, que é possível ouvir ou ler noutros formatos. O Calendar of Tales, especialmente a história, o micro-conto de outubro, que é o meu conto favorito do autor. O Click Clack, The Rattlebag, que é um conto de horror espetacular, com um timing excepcional. O Nothing O'Clock, que é um conto do universo Doctor Who. Eu não conheço nada do universo do Doctor Who. Se calhar, shame on me. Mas adorei este conto. O The Case of Dead and Honey, que faz parte do universo do Sherlock Holmes, de que também gostei bastante. E o The Slipper and the Spindle, que eu já falei aqui no canal mais do que uma vez, que é um reconto, ou uma reinterpretação, ou como lhe queriam chamar, da Bela Adormecida. E que também existe noutros formatos. 5. Selected Stories, da Muriel Spark. Este livro, ou esta seleção de contos, foi publicada em 2001. Obviamente que os contos são muito anteriores. Esta foi uma outra surpresa, ou uma outra boa surpresa, que chegou por via do correio. Neste caso, foi pelas mãos da Tininha. do canal Books, Less Beer and a Baby. E foi... Já não sei em que ano é que foi, mas já foi há algum tempo. Foi uma surpresa, porque... Eu não conhecia nada da Muriel Spark. Não sei se até a data tinha ouvido falar da Muriel Spark. Eu acho que não. E apaixonei-me pela escrita da autora. E pelas personagens que ela criou. Estas quatro histórias, não são muitas, mas todas elas, são um pouco obscuras. Tinha sempre uma faceta... Como se estivéssemos a falar de uma faceta das pessoas, como se fosse a outra face da lua. É essa parte que nos é revelada, ou que é nos desvendada, nos contos da autora. É uma autora que eu quero ler mais, não só outros contos, mas também as novelas, as novelas, os romances. É uma autora que eu recomendo a quem queira ler mais autores europeus do século XX. Gostei muito de duas das histórias. Uma delas chama-se The Executor, que é sobre alguém que é o executor literário de outra pessoa. E o Bang Bang You're Dead, que fala sobre uma amizade entre quatro pessoas ao longo da vida delas, e como é que essas relações são tão estranhas entre elas. Seis, Contos Góticos, da Mary Shelley, inicialmente publicado em 1831. Ao contrário de muitas pessoas, eu não comecei a ler Mary Shelley pelo Frankenstein. Muito pelo contrário, eu comecei com estes contos. E foi também, talvez, das primeiras coisas que eu li de literatura gótica. E gostei imenso. E tenho lido outras coisas que provavelmente me irão passar a que uma das próximas recomendações será algo desse género. É um livro que eu recomendo a quem gosta de explorar clássicos, em particular literatura gótica, ou alguém que já tenha lido Frankenstein e que tenha gostado, e que queira ler a autora num registro semelhante, mas ligeiramente diferente. Todas estas histórias são dramáticas. é característico deste estilo gótico. E eu acho que estes contos, pelo menos para mim, caracterizam muito bem a época em que foram escritas. Portanto, a época, mas estou a falar em termos literários, não estou a falar a época em termos históricos. E o conto que eu recomendo mais é o Matilda, que também está disponível noutros formatos. Por hoje é tudo. Para a semana tenho mais livros para vos remandar. Espero que gostem deste formato. É um pouco diferente daquilo que eu costumo fazer, mas pensei que poderia ser algo interessante e diferente para trazer nestes tempos. Pode ser que vocês encontrem algum livro que nunca, que não tenham lido ou que não conheçam, e que vos parece interessante. Até a próxima.